Fala galera do Hélio Total, meu nome é Cairo Rocha e a receita de hoje é bomba. A bomba é uma receita genuinamente piauiense. Ela foi inventada pela dona Marlene Ferreira. Ela tinha uma massa de esfirra, um presunto e queijo na geladeira. Ela resolveu empanar isso e fritar. E assim surgiu o salgado mais famoso do piauí. Então galera, vamos para os ingredientes. Primeiro a farinha de trigo em quilo. Uma xícara e meia de leite. Uma xícara de óleo. Três ovos. 50 gramas de fermento biológico. Uma colher de sobremesa de sal. Duas colheres de sobremesa de açúcar. Farinha de rosca para empanar. 500 gramas de mortadela. Pode ser apresuntado, presunto, calabresa. E 200 gramas de queijo. Bem, para começar o processo, A gente vai bater no liquidificador O leite. O óleo. Os ovos. O açúcar. O sal. E o fermento. Vamos bater isso por aproximadamente 2 minutos ou até misturar tudo. Pronto galera, agora que já está tudo misturado. Vou misturar com a farinha. Faz aquele velho furinho no meio. Pode fazer assim ou pode fazer o contrário também. Colocar o líquido e depois o sólido. Mas eu prefiro fazer assim. Primeiro vou misturar com uma colher. Até a farinha incorporar toda. E eu vou embora, tenho que voltar. Chachar o meu roçado que nem boi de carro. Alpargada de arrasto, não quer me levar. Porque tem um sanfoneiro no canto da rua. Fazendo floreio pra gente dançar. Tem zepa de porcina fazendo rende. E o ronco do fôlego sem parar. Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua. Fazendo floreio pra gente dançar. Tem zepa de porcina fazendo rende. E o ronco do fôlego sem parar. Agora que ela já incorporou um pouco. Vou na massa. Vou colocar aqui na bancada. E vou começar a sovar. Até a massa ficar bem macia. Soltando da mão. E elástica. Agora que a gente já sovou a massa. Vou deixar descansar ela por uma hora. Depois de uma hora, a massa já cresceu bastante. A gente abre uma quantidade generosa de massa na mão. Coloca o recheio. Também pode ser bem generoso. Coloca um pouquinho de queijo só. E aí a gente vai fechar. A gente fecha como se fosse uma trouxinha. Tô fazendo uma bomba aqui bem pequena. Geralmente eles fazem bem maior do que isso. E aí tu pega a sua cabecinha da trouxinha e volta. E aí tu pega a sua cabecinha. Depois só ajeita aqui. Escondem o recheio. Agora vamos empanar. Primeiro vamos passar aqui no ovo. E depois na farinha de rosca Lembrando sempre de uma mão para o líquido e uma mão para o sólido Porque senão depois a sua mão vai ficar toda gelada Pronto Agora é só fritar Agora vamos fritar as bombas Primeiro eu pego uma bolinha de massa E eu vou testar a temperatura do óleo Tem que estar mais ou menos 170 graus É exatamente quando você coloca a bolinha, você vê que ela sobe Isso quer dizer que eu já posso colocar as bombas Vou colocar aqui na espumadeira Descendo Ficou com vontade? Teste a receita em casa E não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar nos redes sociais Tinha uma vendinha no canto da rua Obrigado